Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com mais uma receita aqui, gente. Hoje eu vou fazer para vocês uma torta de floresta negra. Vamos lá? Vocês vão precisar de 5 ovos. Aqui, gente, eu tenho 6 colheres de sopa bem cheia de farinha de trigo, 8 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de achocolatado e aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento em pó, tá? Aí vocês vão bater na batedeira os ovos. Aqui, gente, eu tenho uma pitada de sal, tá? Aqui dentro. Vai bater os ovos aqui e o açúcar, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, já bati. Aí vocês batem bastante até ele ficar bem branquinho, tá, gente? Aí vocês vão misturar aos poucos a farinha de trigo. Pronto, gente. Aqui eu já tenho uma forminha, tá, untada com manteiga. Eu botei um papelzinho de manteiga, tá? E porvilhei com farinha de trigo. Aí aqui, gente, vocês misturam bem sem bater, tá? Aí vocês vão levar ao forno para ele laçar, enfiar o palito, sair seco e já está bom, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Oi, pessoal, estamos de volta. Tá aqui, gente, nosso bolho. Eu já cortei ao meio, tá? Tá vendo? Já cortei ao meio. Daqui a forminha que eu fiz, tá bom? Pronto, gente. Aqui, gente, tem uma caixinha de creme de leite fresco, 5 colheres de sopa de açúcar e uma colherzinha de baunilha, tá? Aí vocês vão pegar a metade e vão rechear aqui a metade do bolo, tá bom? Pronto, gente. Se vocês tiverem o chocolate ao leite, também vocês podem estar ralando ele e colocando por cima, tá? Agora eu vou colocar a parte de cima, tá bom, gente? Aí eu vou colocar o resto do chantilinho aqui. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente. Já está aqui a nossa torta. Eu não sou uma boa confeiteira, não, mas... Tá aqui o chantilinho aí até acabar, viu? Eu vou cortar aqui para vocês verem como é que ficou. Pronto, gente. Está aqui, ó, como é que ficou. Aí vocês podem estar usando cereja, tá bom? Pode estar usando o que vocês quiserem. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Se você gostou, dá o seu gostei, comente, compartilhe, tá? Um abraço para todo mundo com Deus. Até a próxima.